Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós estamos aqui exatamente dentro do ambiente da aqua, se eles quer, e eles estão se preparando aqui para uma trilha ecológica. Podemos observar, né? Agora vamos perguntar para o nosso querido amigo se alguma coisa vai acontecer, ele que está sabendo. Vamos virar aqui, me conta aí, conta para a gente o que vai acontecer aí, como é que é a organização. Vai acontecer uma trilha ecológica agora, tem toda uma programação diária, que começou desde 8 horas da manhã, se estendendo até as 16 horas. Então nós temos exposição de fotos, da fauna e da flora, nós vamos ter a trilha ecológica, vai ter toda uma programação de saúde, foi tirado, hoje é o dia internacional do sol, então por conta disso a gente vai trazer tantos benefícios como alguns probleminhas que temos de saúde quanto ao sol. Então o pessoal aqui dos Índios Tapega estão se preparando para a gente começar a trilha ecológica e dar continuidade o dia todo. Aqui é a representante da comunidade dos Índios Tapega, a Margarida. Oi Margarida, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Está preparada? Estamos aqui ficando indígenamente elegante. Eita, você está com o Urucum na mão aí. É, a gente vai fazer a pintura no Urucum aqui. É, ó. O Urucum é que faz o colorau e também faz a pintura tradicional da cultura indígena, né? Quem é que está se pintando? Vai mostrar para a gente. Há quanto tempo, peraí, começando aqui, há quanto tempo você está inserido no contexto da defesa da cultura indígena da sua trilha? Eu já nasci na aldeia, né? Tenho o privilégio de ter nascido na aldeia, ter permanecido na aldeia. Apesar de muitos dos nossos parentes serem expulsos da comunidade indígena, mas eu e minha família somos, nós temos parte daqueles que nunca resistimos, nunca saímos. Então assim, desde pequenininho a gente mora na aldeia e tem nossos distintos tradições. Agora, eu queria saber, é muito importante a gente saber, que é para as pessoas conhecerem esse universo. E o que que ocasionaria no aldeia indígena a expulsão de um dos membros? O que que ocasionaria? Quais motivos, como por exemplo, você falou que os membros são expulsos, mas que tipo de motivo? Não, quando eu falo que foram expulsos alguns membros, não foi pelos indígenas, foi pelos não índios que se afonçaram das nossas terras. Que expulsaram os índios para se afonçaram das nossas terras, e hoje muitos índios são desaldeados por conta de visão, porque eles quiseram sair. Mas porque chegou o Nato e tomou na grande parte da terra, e disse que agora isso aqui é meio, você pode sair. E aí os indígenas tiverem que sair. Então tem alguns indígenas que resistiram, preferiram morrer na época, minha mãe foi mandada a seguir na época, preferiu morrer do que sair da aldeia. E aí sua mãe morreu na defesa da... Não, na época que você foi expulsar, ela disse, não, nós preferimos morrer, ele quer sair daqui. Resistir, né? E aí resistindo, a gente podia morrer ao Invaldo, na nascente. Onde é a localidade mais ou menos onde vocês ficam? Na Lagoa do Estapé. Na Lagoa do Estapé. Então lá em volta tem a comunidade. Quantas pessoas fazem parte da comunidade? Ah, não tem muito bem. O Estapé, agora são sete mil. Sete mil. Distribuído comigo, e sete mil no mercado. Agora você vai apresentar, o pessoal está fazendo já um pouco desse trabalho, né? Olha, vamos observar aqui, que as minhas... Conta pra gente aqui, Margarida. Margarida é o nome da minha querida, saudosa avó. O que está acontecendo aqui? Ela está usando direto, um jeito direto, né? Direto, natural. Deixa eu ver aqui. Não posso mais. Deixa eu passar o dedinho. Passa o dedinho, ela já sai. Passa aí uma pintura na minha cara aí, só pra eu ver como é que é. Ah, meu Deus. Passou aqui, direto. Deixiroso. É, e protege a pele, viu? A namora, claro. Protege do sol. Agora, com certeza, olha aí, a saúde é melhor. Agora, vamos ver. Nesse caso, você faz essa lista que passa por cima do rosto, e passa pelo nariz. Enfim, cruza até o rosto, cruza a face. Qual é o significado de fazer esse tipo aí? Qual é o principal significado? O principal motivo de ficar assim é porque a gente, quando a gente faz coréia, a gente continua se caracterizar, e sai. Então, a gente fica dignamente alertante, o pacote do coréia, a gente tem que fazer pra poder entrar em contato com a natureza. Entendi. Agora, sei lá, nesse parceiro ecológico, nós estamos em contato com a natureza e eles estão se preparando, pelo que eu estou vendo, para serem inseridos e pedir à natureza que realmente o nosso Deus maior é a natureza em si, eles vão até a natureza já, eles vêm aqui em casa, ainda assim, da forma como é. Agora, é só ver se pintar, né? É. Não se pegue, é pra ver se você se pintar. É que vocês tinham uma das meninas. Ah, uma pintada, outra. Vamos ver o que vai estar acontecendo aqui. Ele está pintando aqui, é porque ele sai do rosto. Esse, essa moça, quem é a nome dela? É a Juliana. Vem na minha voz, por favor. Essa moça aqui, quem é? Juliana. Juliana. Juliana é o que é a sua? Juliana é a minha sobrinha. Seu sobrinha. E faz parte, e esse rapaz que está pintando? Esse rapaz é o Stenner. Stenner. Stenner também, tudo bem, né, Stenner? Professor, aí. Há quanto tempo você pinta Stenner, assim, o rosto alheio? Desde que idade vocês começam a se pintar? A criança, né? Desde pequena, né? Essa área, o olho é uma área, é bem, né? Delicada. Sensível, né? Sensível, né? Então, ela pode ser protegida nesse momento. Pelo lucro. Essa parte é... Vamos ver aqui. Ah, ainda. E você, como é seu nome? Reginaldo. É o Reginaldo? É o Reginaldo. E você é a Juliana? Juliana. E você? A Joana. Joana. Vamos ver um pouquinho mais aqui. E você, como é seu nome, meu querido? Tiago. Tiago, né? Tiago Tapeba. Tiago Tapeba. E a moça aqui? E tu, como é teu nome? Como é teu nome, querida? Carol. Carol, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar umas coisas. Faça a cor. E essa pequenininha linda? Como é teu nome, bebê? Ah, meu querido. E tu, fofa? Que coisa linda. Tiago Tapeba. Tiago Tapeba. Tiago Tapeba. Tiago Tapeba. Tiago Tapeba. Tiago Tapeba. Está acompanhando aqui. Programa Talento em Foco. Apresentação Clem com Kekê. Com a cultura. Fui na tapeira e na tapeira Onde eu fui governado